Ei, seu Valmir, Ferti Peixe está fazendo o senhor produzir pimenta, hein? Bastante, Rogério. É, né? Só fazer certinho, fazer principalmente a dosagem certinha no tempo certo, né? É, né? No tempo de umidade, resolve sim. Agora nós vamos nessa pimenta aqui, ó. Vocês vão ver aqui que ele vende pimenta no mercado, no Mercadão Machado aqui. Olha aí, ó. Olha pra vocês verem. Olha aí, ó. Pimenta bode vermelha. É. Tudo ele usa Ferti Peixe aqui, ó. Olha, rapaz. Esse aqui é bode, seu Valmir. É, já é uma bode diferente. Aqui é outra qualidade. É da família da bode, mas é outra qualidade. É muita pimenta, né, seu Valmir? Olha a carga desses pés de pimenta. Fica bonito, né, Rogério? Tá doido, olha aí, ó. É. Olha a bode verde aqui, ó. Quando madura, fica salmão. Olha que bonito também. Olha a carga disso, Rogério. Olha aí, ó. E depois que o senhor colocou o Ferti Peixe, como é que ficou, seu Valmir? Melhor ainda. Melhor ainda, que já faz 12 anos que eu trabalho com a pimenta e no Ferti Peixe. Eu tô no segundo ano e tô vendo um resultado excelente. Pois é. Aí, pessoal, ó. Olha as cargas de pimenta desse homem aqui, ó. Tudo fertilizado com Ferti Peixe, ó. Né? Sim. E quem duvidar que achar alguma coisa, pode vir aqui em Sinop, né, seu Valmir? Pode vir aqui na minha propriedade, que aqui nós mostramos na prática. É. É na prática. Não tem conversa, né, seu Valmir? Sim. Olha aí, ó, pessoal. Olha o que é pimenta. Olha do lado de lá, pimenta de cheiro. Como tá carregado também. Tá todas. Todas estão carregadas. Olha aí, ó. Lá é malaguetinha, né? Lá também. Vamos ver a malaguetinha lá, seu Valmir? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Gente que gosta de pimenta ardida, ó. Aqui tem bastante. É, seu Valmir? É. E, seu Valmir? Ferti Peixe tá fazendo o senhor produzir pimenta, hein? Bastante, Rogério. É, né? Só fazer certinho. Fazer a... Principalmente a dosagem certinha, no tempo certo, né? É, né? No umidade. Resolve, sim. Muito bom. Então, seu Valmir, o Ferti Peixe é pra pasto, hortifruti, né? Fruta. Qualquer... Feijão, né? Qualquer plantação leguminosa pode botar ele, que ele melhora a terra. Então, a planta, toda planta depende da terra. Melhorando a terra, qualquer cultura vai sair bem melhor. LF REALIZE E Carl Peixe Tch 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 Tch